Em Capitólio, um casal acordou de madrugada com a casa pegando fogo. A garagem, parte da sala e três veículos ficaram totalmente destruídos. Um incêndio atingiu uma casa em Capitólio na última segunda-feira, 11 de novembro. O fato ocorreu por volta da uma hora da madrugada. A casa fica na rua Jatobá, no bairro Cidade Jardim. Enquanto as chamas se concentravam na varanda e na sala da residência, o casal estava no quarto dormindo e, por sorte, acordou a tempo ao ouvir o barulho do fogo. Letícia Aparecida de Souza disse que pensou que o barulho era uma chuva de pedras. Nós estávamos dormindo, nós acordamos com o barulho, nós achamos que era uma chuva de pedra e nisso meu marido acordou e veio na garagem e viu que estava tudo pegando fogo os cabos e ele pegou uma mangueira para tentar apagar o fogo. E depois ele teve que passar por dentro, teve que molhar o corpo todo, passar por dentro de casa e pegar uma estrada para nós conseguirmos pular o muro. Robson Alexandre do Carmo é pedreiro e teve ferimentos no braço. Eles mudaram para casa há pouco mais de um ano. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. Tudo indica que o fogo teve início na garagem, local onde houve maior dano. Dois carros, uma moto e uma carretinha ficaram totalmente destruídos. Eles contaram com a ajuda de vizinhos até a chegada do corpo de bombeiros. Nós chamamos o nosso vizinho aqui de frente e conseguiu chamar dois caminhos de água para apagar o fogo. Diante do ocorrido, familiares e amigos se solidarizaram com a causa. Estão promovendo rifas e um almoço beneficente para ajudar o casal. Está tendo várias rifas e, inclusive, no dia 1º de dezembro vai ter um almoço no sindicato de criptólico beneficente para nós e eu conto com a presença de todos. O Tiago vai estar cantando. O Tiago Goulart vai estar cantando, vai ter show, vinhos, o Kaique também vai estar lá cantando. Conto com a presença de todos. Eu agradeço de coração a todo mundo que está ajudando. Que Deus dê tudo em dobro para cada um de vocês. Agradeço a todos pela compreensão, que é muito gostoso. E um detalhe chamou a atenção de Robson e Letícia. No local onde o fogo consumiu tudo, veículos e telhado, um cantinho ficou intacto. O fogo pegou na nossa garagem toda e eu tenho uma capelinha no meu jardim de Nossa Senhora. A Nossa Senhora ficou intacta, não teve danos nenhum. E do lado dela tinha vasinho de flores e embaixo dela também tinha um vaso de flores. Ou a mangueira debaixo dela, o suporte da mangueira queimou e Nossa Senhora ficou intacta. E o casal agora está precisando aí de ajuda, de ajuda à comunidade lá, sempre solidária, muito capitólio. Os capitolinos estão aí ajudando, promovendo rifas e no dia 1º de dezembro será realizado este almoço beneficente em prol do casal. Bem, que Deus e Nossa Senhora, então, proteja muito vocês aí, que vocês possam recuperar pelo menos a ferramenta de trabalho do Robson aí, que ele perdeu para poder dar sequência na vida de vocês. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.